É fiel corintiana, deu o que falar o debate entre os candidatos à presidência do Corinthians nesse domingo fiel E uma coisa que tá dando uma grande repercussão nas redes sociais foi a pergunta do Sereto fiel Ele que perguntou pro André Negão da onde sai a sua fonte de renda Olha só a resposta do André Negão hein Tem gente da torcida que ficou revoltada fiel, acompanha até o final Mas antes, deixa aquele like maroto pra fortalecer o canal Se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva Canal Alerta Corinthians, é tudo sobre Otimão e bora pro vídeo fiel torcida É fiel, muita repercussão ainda sobre o debate na noite do domingo Entre os candidatos à presidência do Corinthians, André Negão e Augusto Melo E uma coisa que vem movimentando as redes sociais foi a pergunta do Sereto O Seretinho perguntou da onde saiu, da onde sai a fonte de renda, a principal fonte de renda de vida do André Negão E olha só, a resposta do André Negão deixou parte da torcida revoltada fiel Olha só o que o André Negão falou Acompanha comigo e no final do vídeo, deixa a sua opinião Você é a favor do André Negão ou do Augusto Melo? Deixe nos comentários pra quem você votaria fiel Tamo junto, assiste aí Cuidado Transcrição e Legendas por Quintena Coelho